Fala galera, sejam muito bem-vindos para o outro vídeo de Boruto, bem aqui no meu canal seguinte Hoje vamos com mais um ranking tão maroto em cima aí do nosso querido Boruto Porque né, vou dar uma olhada basicamente um ranking maroto que o site americano DualShock Acabou fazendo aí, pros 10 pessoais mais fortes do Boruto, na opinião deles é claro Que acabou sendo a lista que eles fizeram ali no dia 3 de março de 2023 Ou seja, é relativamente recente, tudo em cima claro ali do anime do Boruto, né Até então com o arco do Colt sendo o arco mais atual e etc Aqui no comentário inclusive a pergunta marota do vídeo é Qual é cara, na sua opinião pessoal de mais forte aí do Boruto? Dê sua opinião, ok? O meu obrigado pelo suporte geral e vamos dar uma olhada nessa lista, né Basicamente do Mar Fracote até o Mar Fortão De acordo aí com a opinião desse site gringo, só, vamos E que aliás, o artigo desse site eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Pra quem quiser conferir, só dá com a famosa clicada aí E bom, em décimo eles acabaram colocando aí a pessoal da Delta Que é curioso, é comentar, né Tipo, ah, né, ela sendo uma androide maluca aí Criação do Armada e etc E excita, né, diretamente o fato de que a Delta, né Tropa aí na história do Boruto acabou caindo ali no pau com o Naruto Causou um certo dano dele e etc É engraçado como no site diz Ah, embora a Delta é a bichona Como ela não tem, né, tipo, nenhuma célula de Hutsuki Ela não é das guerreiras mais poderosas Se da plot como tudo, que é verdade Né, aquela luta lá dela versus o Naruto Convenhamos também que o Naruto tava se segurando bastante, né Pra não poder somente destruir alguma parte ali de Konohi e etc Não, né, desmerecendo a coitada da Delta Que até tem, né, certas habilidades interessantes Como absorver chakra, embora Ela tem um limite, é claro, e os olhos de desintegração dessa mulher, né É uma coisa bem roubada Olha só, em nono, acabaram colocando o nosso menino Zumaquiburuto O Prota aí da própria série, é claro Na qual no site cita, tipo, ah, o Boruto é basicamente um gênio aí da geração, né E tem gente pra caramba e etc E cita também no site que estão levando em consideração dessa lista No caso, o Boruto na tropa com acesso, claro, né Ao seu karma, é comentado Ah, né, nos estados iniciais do karma do Boruto O Boruto não tem controle Mas em outros estágios, quando o Shiki toma Conta aí do corpo do moleque É complicado, mas indiretamente, né Aumentando bastante sua força e etc É, Boruto, sabe, superior à Delta Até que eu concordo Considerando na plot que fica meio sobreentendido Que, tipo, o Cold tinha no mínimo, né Poder papeitar a Delta O Boruto, mal bem, né Conseguiu tacar o Cold ali no corpo a corpo Faz sentido até Talvez acabaram colocando o Kawaki, né Aí cita, tipo, ah, o Kawaki rapidamente Acabou virando um dos guines mais fortes ali Na Vila Cota da Folha Que é a mais pura verdade E cita como diferente do Boruto, né Que tem ali certos problemas Ao controlar níveis mais bolados do karma devido ao Moshiki O Kawaki, né, atualmente já não tem muito esses probleminhas, né Mesmo Ter acesso ali ao seu karma perfeitinho Sem interferência, por exemplo, do Shiki Na qual, né, ele, inclusive, usa As técnicas do Shiki a sua disposição e etc Faz sentido, né O Kawaki atualmente tá acima do Boruto Quer dizer, eles lutaram, né Boruto mais um Moshiki com pau É um absurdo e mesmo assim O Kawaki acabou sobressaindo Claro que Boruto, né, tentando controlar o Moshiki Deu uma ajudinha pro Kawaki Mas, mano, a longo prazo Boruto e o Shiki estão tomando um sacode aí Do Kawaki Ou Kawashiki nesse caso Sétimo, colocar aí o Moshiki Aí cita no site como Ah, né, ele foi basicamente o grande primeiro vilão ali Que o Boruto, né, teve que enfrentar ali na plot e tal E como o Shiki na tropa móvel Bem, conseguiu lutar contra o Naruto e o Sasuke Seu ontem na mente Mas o Sasuke, né Até, sabe, de forma bem educada A comentar Não esqueça, ok Naquela luta Naruto e Sasuke estavam nerfados Que é a má pura verdade, né Sasuke cansado por usar o teletransporte do Rinnegan Através das dimensões O Naruto, né Que teve parte do seu chakra roubado ali Pelo próprio Moshiki Mesmo assim, né Momo foi derrotado ali Pelo próprio Boruto Sasuke, Naruto Geral Poder da amizade Xuxu, beleza É, faz sentido, né O Moshiki tá nessa posição Claro que o Borushiki, por exemplo, né Tropa Tem ali parte do poder Do Momo aí original, né Todo full power Porque, né O Moshiki não conseguiu servir Através do corpo do Boruto É complicado Mas, é Tá uma posição boa Coitado E eles acabaram colocando aí No caso O Sasuke, né Rapaziada Esse que acaba dispensando Introdução, né Todo mundo sabe Que ele é basicamente O bichão E embora o site cita Diretamente Tipo, ah Embora, né Na batalha contra o Shiki Infelizmente Ele acaba perdendo Seu Rinnegan E etc Mesmo assim Ele permanece, sabe Com a mente Com a habilidade também Extremamente afiado Das que é a má Para a verdade É uma pena que até o momento, né A gente não vê o quão forte Tem esse Sasuke nerfado, né Mesmo Pós perda de Rinnegan Mas acho que Concordo Que é no mínimo Ele conseguiria, né O Sasuke nerfado Peitar um Kawaki E um Boruto com Karma Por exemplo Momoshiki original Aí eu já não sei Se outros 500 Concordo também, né E colocar o Sasuke Com o Rinnegan Full Power Acima do Momoshiki Por exemplo Olha só Em quinta eles acabaram Colocando o nosso Sétimo Hokage Naruto Zuma que é claro No site cita, né Diretamente Ah, né Naruto Battle Foi capaz ali De sentar a linha No Shiki Ficando absurdamente Poderoso E etc E quando a Kurama Se vai Bom Acaba levando consigo, né Boa parte aí Do poder do Naruto E etc Que é verdade Tô preocupado Porque, tá Nessa lista A gente tá considerando Naruto Full Power Battle, né Não era pra ele tá Um pouco mais alto Nesta lista O que que é Já o Naruto nerfado, né Tropa pós Perda de Kyuubi Também é outro caso Interessante, né A gente não sabe Tecnicamente O quão brabo ele tá No máximo A gente vê ele usando Ali o modo sábio, né Pra tentar resgatar Kawaki e o Boruto Das guardas do Code Infelizmente, né Nem no anime Nem no mangá Ele acabou não fazendo Basicamente nada Ao ponto que o Borushiki, né Até casualmente Empurra o Naruto Senin lá Pra buscar Foda do juda É aquela ideia de Meu Deus Até o Naruto adulto O Senin é mais fraco Do que o Borushiki O Kawashiki Eu acho que sim, né Foi o que ambas As vidas deixou Meikino Aqui é muito triste, né Ver o quão fraco O Naruto se tornou Coitado Acho aqui que a lista Começa a ir pro Carvalho, né No quase 4 lugares Acabaram colocando Aida Olha só A mais nova pessoa A gente se introduzou No anime do Boruto É claro Aí sim Tipo, ah, não se engane Com a aparência Dessa bela mulher Porque ela é extremamente mortal Tem ali o seu serigão O olho que tudo vê Inclusive coisa do passado Menos do futuro Ela também tem acesso A seu fascínio Que consegue manipular Todo mundo Que de fato, né Como vemos que o fascínio Daí deu um hack É extremamente útil Mas eu não sei Se ela estaria tão alta Assim, né Tipo, né Passando o Naruto Bar, o Sasuke Full Power também Essa rapaziada Como um todo É complicado Eu admito que Pelo menos ali No mangá do Boruto A Aida A própria Acaba deixando Meio que no ar Que potencialmente Já tem uns outros Borogodôs escondidos Tá ligado Especificamente, né Na última conversa Que ela teve ali Com o Koji no mangá Antes que ele meter o seu pé Porque foi traído A comentar, sabe Se eu tiver que sujar As minhas mãos contigo Koji No puro físico mesmo Eu vou simplesmente Fazer, gente Sabe Que no mínimo, né Fisicamente o Koji É superior a Aida E só não mata ela Por conta, né Do facinho da queridona E etc Atrai tipo Até então Sabe Habilidades físicas Impressionantes Tipo um demo da vida Ou o que que é Fica essa dúvida Mas de novo Ela tá acima de Naruto e Sasuke Eu já não sei Olha só Em terceiro No caso Eles acabaram colocando O pessoal já do Koji O último grande vilão Do anime do Boruto E tal A Isceto Como ele tem habilidades incríveis Agilidade Força O Isceto Preto dele pra lá e pra cá E tudo mais É aquilo Tipo Não O Koji não ia ser capaz Tá ligado De peitar um Naruto Um Sasuke Full power Na minha Uma Minha opinião Não esqueça também De novo Que essa lista Leva muito em consideração Sobre os eventos do anime Ou seja Nesta lista Eles não chegam a citar A forma do Koji No mangá Que ele acaba adquirindo Pós O amado liberar lá Os limitadores Do vagabundo O Koji O Koji Sabe É citado É citado no site É citado no site Como fisicamente O Demo é bem impressionante Tem uma agilidade supimpa Também né Tem as habilidades malucas De reflexão dele Que se você pensa Em fazer algo contra o moleque É bom É você que acaba se lascando No processo Que é simplesmente A marpora das insanidades Faz sentido Claro Ele tá acima do próprio Koji No mangá A gente vê o Demo Sabe Peitando o Koji Sua forma A maior poderosa Ever E também né Demo Conseguiu solar ali No caso O Kawaki Faz sentido deitar né Nesses realms aí De puro poder Agora Uma luta boa Seria Demo Versus o Naruto Baru Meu amigo Olha só Primeiro e segundo lugar Acabaram colocando O Ishiki O Tsuki Que na minha opinião Até hoje No Boruto Ele é o vilão Mais poderoso Tá ligado Porque As coisas que esse tecaria Fez ao logo Da plot Estava insano Quase matou Todo mundo Se o fosso né Pelo Naruto Baru E também As sagacidades Animarotas do Kawaki E todo esse tipo De conteúdo Aí cita no site né Como o Ishiki Tem basicamente Acesso a um monte De hack né Com seus dojutos De colhimento Pra lá e pra cá Fisicamente é bem poderoso É ágil E imortal pra caramba Também E blá blá Que é a maior pura verdade Acho que eu até concordo Em deixar o Ishiki Aí no topo Sem tipo Não levar em consideração Sabe Um Naruto Baru Por exemplo Que claro né Tá acima do Ishiki Teoricamente Essa lista é Pro Naruto Baru né Tá em primeiríssimo lugar Na minha opinião Mas excluindo Baru Deixa o Ishiki Em primeiro lugar Bom como todo Até que não é Uma lista ruim né Você tem ali Na minha opinião Certos problemas Com a colocação Da ida né Em quarto lugar Muito alto Cold também né Não faz se te deitar Acima tipo De pessoas Naruto Baru Por exemplo Sasuke Fupal E como são né Levados em conta Basicamente nessa lista E tudo mais Senti falta Do Kashikoji né Cadê meu garoto O clone do Jiraya Que acabou não botando Esse top 10 Que acho que merecia estar né Kashikoji também tem Um espírito de poder No mínimo ali Bem interessante E claramente Ele é superior A delta Boro Cipar até o próprio Cold né Com os limitadores Ainda ativos É claro De novo Não é uma lista ruim Mas eu trocaria Nessa arte As pessoas de posição Aqui ali Mas por hora É isso O que você achou Inclusive dessa lista Marota Deixe sua opinião Bem aqui no comentário Ok O meu obrigado A todos que acompanham Como tudo até aqui A casa Se tem curtido o vídeo Se possível Deixa um likezinho Beleza Que ajuda muito Aqui no engajamento É novo por aqui Se inscreva no meu canal Faça parte da família De preferência também É claro Não se esqueça de ativar O sininho Beleza Pô se eu perder O conteúdo aí Do mestre do Borutão Bem aqui no meu canal E A casa Se você quer ganhar Certos benefícios E marotos Bem aqui no Geek Nesse sentido Como acesso Antecipado A vídeos novos Considere a virar Um membro do canal Ok Pô se justamente Ganhar O maior de benefícios Pra quem curte Os vídeos aí De ranks Com o Boruto Na Naruto também Eu vou deixar Outros vídeos Sobre esses tópicos Que tá aqui no canal Ok Vai tá botando agora No final do vídeo Se for o teu interesse É só dar com a famosa Clicada Até a próxima É nóis